Música Os eleitores tem até o dia 9 de maio para regularizar a situação eleitoral. Lembrando que a não regularização pode acarretar em diversas consequências, como por exemplo não conseguir tirar o RG, passaporte ou participar de concursos públicos. O Fórum Eleitoral de Foz do Iguaçu está com atendimento especial para a população. Os eleitores tem até o dia 9 de maio para fazer seu requerimento eleitoral ou qualquer tipo de alteração no seu título, tanto jovens, portadores de alguma necessidade ou suspensos. Os eleitores que precisam comparecer agora até o dia 9 de maio são quem quer fazer o título pela primeira vez, quem veio de outro município para Foz do Iguaçu e quem não fez ainda o recadastramento biométrico. A obrigatoriedade de votar é a partir dos 18 anos, como é o caso de David Felipe, que vai votar pela primeira vez. Bom, é o exercício do nosso direito como cidadão, um direito conquistado historicamente. A gente sabe da importância desse ato de cidadania e muito contente pela primeira vez ter a oportunidade de estar representando algo muito importante para a sociedade. Não são só eles. Os jovens de 16 anos também já podem votar. O jovem de 16 anos, ele já pode votar. É obrigado depois dos 18, mas a partir dos 16, ele já pode fazer o título e votar. Então, o eleitor que fizer 16 anos até o dia 7 de outubro, que é o dia da eleição, pode comparecer agora para fazer o título. Os eleitores com outras necessidades, como os suspensos, devem ir até o fórum para regulamentarizar sua situação. Sim, eleitores, os jovens que foram prestar serviço militar, eles ficaram suspensos no cadastro. Se eles já completaram esse serviço militar, eles devem comparecer para confirmar se eles estão regulares no sistema. E eleitores com necessidades especiais, agora a legislação mudou, então a inscrição eleitoral deles, ela pode ficar regular também. Eles também podem participar da votação. Então, devem comparecer para regularizar essa situação. Os eleitores que perderam o prazo para fazer a regulamentarização poderão realizar esse processo em novembro. Mais informações no site do TRE. Acompanhe como está a previsão do tempo em Foz. No sábado, o dia é de sol, com aumento no volume de nuvens pela manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 32 graus. No domingo, o tempo segue instável, com pancadas de chuva tarde e à noite, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Na segunda-feira, o dia é de sol com algumas nuvens e não há probabilidade de chuva, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Alunos do Texas, do Programa de Intercâmbio da UDC, participaram de uma videoconferência na última quinta. Eles falaram sobre a vinda para o Brasil entre os meses de junho e julho deste ano. Uma videoconferência foi realizada nesta quinta-feira com estudantes do Programa de Intercâmbio da UDC com a Texas Teach University. Ela tratou sobre detalhes da vinda dos estudantes que está programada para os meses de junho e julho. Participaram desta reunião os futuros intercambistas A comunicação social da Prefeitura de Foz do Iguaçu informou na tarde desta quarta-feira que o Senado aprovou o projeto de lei para a distribuição de compensação financeira. O presidente da Câmara, Rogério Quadros, acompanhou as votações que aconteceram em novembro de 2017 junto ao prefeito Chico Brasileiro, a vereadora Nancy Rafaim e o vereador Coronel Jank para juntos conseguirem o apoio dos senadores para apoiarem essa medida. Com a aprovação da lei, os municípios-sedes de hidrelétricas passarão a receber 20% a mais da compensação financeira por recursos hídricos. Reduzindo o porcentual de repasse para o Estado. Essa compensação é repassada mensalmente a 21 estados, ao Distrito Federal e a cerca de 700 municípios. A lei agora segue para a sanção do presidente Michel Temer e se sancionada, o município deverá receber 28 milhões de reais a mais relativo ao uso de recursos hídricos para a produção de energia elétrica. De Maria Leitardi para o Udacia Notícias. No próximo bloco, o Polo Astronômico ganha certificado de excelência. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Matem 1 Notícias E aí mal